Aqui nos diz, no capítulo 4, que ele era José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer, filho da exortação. Lucas interpreta os componentes aramaicos que compõem o nome de Barnabé, o nome que os apóstolos dão a ele, porque esse não é o nome dele, é um apelido carinhoso que os apóstolos passam a dar, exatamente por causa do que significa o nome Barnabé. A composição aramaica do nome literalmente significa filho de profeta, o filho de exortação, filho da consolação, ou seja, alguém que fala palavras da parte de Deus, que exortam, palavras que exortam o outro, que animam o outro, e consola o outro, da parte do Senhor, é isso que ele é. Ele é alguém que tem a palavra de Deus em sua boca, que consegue exortar, consegue consolar quem o escuta. Como eu disse há pouco, isso aqui é a introdução de Barnabé, que Lucas julga importante fazê-lo, conforme o Espírito Santo lhe dirige, e isso aqui vai explicar a personalidade de Barnabé ao longo do registro de atos dos apóstolos, porque seja em relação à igreja como um todo, ou em relação ao apóstolo Paulo, é isso que Barnabé faz, é isso que ele faz ao longo da sua vivência. Barnabé é um homem que tem as palavras de Deus e que traz consolo. Nós vamos encontrar isso diversas vezes aqui no Novo Testamento, em atos dos apóstolos. Nós vamos encontrar primeiramente lá quando o apóstolo Paulo se converte. Deixe-me destacar aqui o que acontece quando Barnabé acolhe o apóstolo Paulo. Nós temos em atos, no capítulo 9, vou pedir licença a você para saltar aqui algumas folhas, no capítulo 9 de atos, versículo de número 26. Nós temos o registro que ocorre quando Paulo sai de Damasco. O registro bíblico é de que Saulo vai a Damasco, ele é fariseu de fariseu, ele tem cartas de sumo sacerdote de Jerusalém que autoriza ele e uma turma que vai com ele a prender os cristãos ao longo do mundo, especialmente em Damasco. E no caminho de Damasco, ele tem uma revelação. ele vê Jesus, Jesus que aparece numa luz incandescente e faz Saulo cair por terra e ele escuta uma voz que diz Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai rendido ao chão perguntando quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Essa visão deste apóstolo, que não é apóstolo ainda, é um não converso, um perseguido da igreja e ele fica caído no chão, as pessoas o levantam e ele segue estrada, segue caminho depois dessa revelação, sem ver ao certo. E ao chegar em Damasco, Jesus manda um outro cristão chamado Ananias, não o primeiro de quem fala, em outro Ananias, ir até a rua direita, ele estava instalado o apóstolo Paulo, orar por ele, para que ele recobre a visão, e ali ele é batizado como ordenou Jesus, publica sua fé em Cristo e ele levanta-se, começa a testemunhar de Jesus em Damasco, até que ocorre o estranhamento das pessoas, porque aquele que perseguia agora está falando bem de Cristo e ele acaba, então, em razão disso, ele acaba sofrendo uma perseguição, ele sofreu uma perseguição, exatamente porque havia se convertido ao Senhor Jesus e estava falando de Jesus. E aí ele sai de Damasco e ele vai exatamente para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, quem é que ele procura? Não é mais o sacerdote, ele procura os irmãos, os apóstolos, os cristãos, procura se juntar a eles, é o que nós lemos no versículo 26, Atos 9, 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Era muito improvável, do ponto de vista humano, que aquele que há pouco perseguia os irmãos, agora fosse um cristão. Será que não era mais um estratagema dele, uma estratégia para poder prender os cristãos e fazer mal a eles? Aí nós lemos assim, versículo 27, Veja o que Barnabé faz, Atos 9, 26 e 27. Barnabé acolhe, Barnabé introduz, Barnabé consola, Barnabé exorta, Barnabé é alguém que aparece intercedendo por Paulo quando todos temiam ele, dando oportunidade ao apóstolo Paulo, quando todos ainda tinham receio, desprezavam ele, tinham medo de que ele pudesse ser quem sabe um falso cristão. É alguém que encoraja, é alguém que acolhe, é alguém que introduz no seio da igreja. Como nós precisamos de Barnabés assim em nossas igrejas, não é irmãos? Gente que encoraja, gente que consola, gente que tem as palavras de Deus em sua boca para pacificar situações difíceis. Ah Senhor, que minha igreja, que a nossa igreja, irmãos, tenha gente assim, gente que consiga acolher, introduzir, que consiga trazer para o seio da comunhão aqueles que chegam há tão pouco tempo. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube em nosso canal da Consciência Cristã todos os dias às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.